Oh glória a Deus, se é o Senhor deixa Ele te tocar, se é o Senhor deixa Ele te moldar, será para o teu crescimento Oh aleluia, bendito é o teu nome Senhor Deixa essa canção entrar na tua alma nessa tarde Eu aceito o Senhor, pode me testar, eu não vou reclamar Tá doendo aqui, eu não vou recuar, estou em tratamento, completa a obra Mas tenho um pedido Senhor, não me deixe só nesse processo Eu não suportaria sem lhe ter por perto, a obra depende do seu Criador Oh glória Sou apenas barro, pode me moldar, vou te obedecer, custe o que custar Retira tudo o que sobrar de mim, quebra o meu eu Quebra-me, quebra-me Sou fácil, em soleiro, eu não mando em mim mesmo Me refaça, se preciso for, estou em tuas mãos Senhor Sou fácil, em soleiro, me preencha por inteiro Um eternamente dependente de ti Senhor Eu sou Oh aleluia Oh aleluia Eu sou Eu sou Eu sou apenas barro, pode me moldar, vou te obedecer, custe o que custar Retira tudo o que sobrar de mim, quebra o meu eu Quebra-me, quebra-me Eu sou Sou fácil, em soleiro, eu não mando em mim mesmo Me refaça, se preciso for, estou em tuas mãos Senhor Sou fácil, em soleiro, eu não mando em mim mesmo Eternamente dependente de ti, Senhor Eternamente dependente de ti Eternamente dependente de ti, Senhor Eternamente dependente de ti Eternamente dependente de ti É eternamente diferente de Ti, Senhor Sou o páscoo, reis oleiro Eu não mando em mim mesmo Me refaça se preciso for E sou em Tuas mãos, Senhor Sou o páscoo, reis oleiro Me preencha por inteiro Um eternamente dependente de Ti, Senhor Eu sou, Senhor Eu sou Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! De tempestades e bonanças Não temo mais ondas e ventos O que pra mim é impossível Pra Deus é só questão de tempo O mar é grande, eu sou pequeno Mas Deus não vai me abandonar Isso é história pra eu viver Experiência pra contar Isso é Jesus a me mudar Está sofrendo, mas também tá aprendendo, né? Tá machucando, mas também tá te ensinando Então, toda promessa tem o tempo de espera Mas Deus já decretou Fica tranquilo Não se desespera Se foi Deus quem prometeu Tua promessa está de pé Tua promessa está de pé Somente espera Não se desespera Não se desespera Não se limite apenas ao que é sofrimento Deus sabe exatamente o que está fazendo Por mais que é sofrimento Por mais que hoje você não esteja entendendo O segredo é confiar O segredo é descansar Tem um sorriso te esperando Quando esse dia Está sofrendo, mas também tá aprendendo, né? Tá machucando, mas também tá te ensinando Então, cada promessa tem o tempo de espera Mas Deus já decretou vitória nessa guerra Fica tranquilo Não se desespera Se foi Deus quem prometeu A promessa está de pé Tua vez espera Não tenha calma E não se desespera Aleluia! Seu Deus o joelho está no chão O teu inimigo não consegue ficar de pé Fica tranquilo Deus está providenciando um sorriso Naquela noite que você passou a frito O teu gemido Tem vitória pra você contar Não seja agora Não se desespera Não se desespera Seu Deus o seu sentimento Deus sabe exatamente o que está fazendo Por mais que hoje você não esteja entendendo Fica tranquilo Fica tranquilo Entendendo Não procura entender O segredo é o segredo O segredo é confiar O segredo é descansar Tenho um sorriso Tenho um sorriso te esperando Isso é profético Isso é profético Não importa como está terminando a tua terça-feira Eu vim profetizar em nome de Jesus Que tenho um sorriso te esperando Quando esse dia Raiar No partir do pão Nas vestes no andar A saúde, a família O meu respirar O meu respirar Cada detalhe Eu vejo a mão do Senhor Zelando e cuidando Do seu povo com muito amor Deus está cuidando da gente Não há como questionar Seu cuidado é grande Eu não posso explicar Deus está cuidando da gente Seu amor é assim E mesmo não merecendo Ele cuida de mim No partir do pão Nas vestes no andar A saúde, o meu respirar A saúde, a família A saúde, a família No meu respirar Em cada detalhe Seu cuidado é grande Seu cuidado é grande Seu cuidado é grande Eu não posso explicar Deus está cuidando da gente Seu amor é assim E mesmo não merecendo Ele cuida de mim 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 Que ficou lindo Ele cuida de mim 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 A gente canta com a gratidão A gente canta com o amor E eu quero cantar com vocês Agora essa canção Amanheceu Amanheceu Nada pesquei Parecia ser apenas mais um dia Como qualquer outro Estava cansado Sem forças, desanimado Decidido a largar tudo E parar Mas olha Deus aí Deus conhece tua estrutura Sabe o que está fazendo Mesmo que seja difícil O que? Não pares Ele está vendo Colheu todas as tuas lágrimas E mandou a te falar Pegue o que ele te entregou E volte para o mar Que é o teu lugar Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto Oh, que lindo Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Oh, aleluia Canta forte comigo Vamos lá Deus conhece tua estrutura Deus conhece tua estrutura Sabe o que está fazendo Mesmo que seja difícil Não pares Ele está vendo Colheu todas as tuas lágrimas E mandou a te falar Pegue o que ele te entregou E volte para o mar Que é o teu lugar Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto Oh, aleluia Eu vou te honrar Eu vou te honrar Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Filho, vou te honrar Oh, filho A noite já passou A tua hora chegou Pegue a tua rede E volte para o mar Vou te esperar no mar Canta comigo, vai Não é hora de parar Deus contemplou o seu caminhar Eu sei é difícil prosseguir Quando tudo lhe faltar Esse cenário vai mudar A tua hora chegará Há um tempo pra tudo Quem mandou você parar? Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto Oh, aleluia 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 Comigo Quem mandou largar a rede? Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Eu vou te honrar Acalma tua alma Descansa teu coração Porque o teu Deus está cuidando De todas as coisas Aleluia Glória a Deus Eu quero agradecer Primeiro a Deus Porque ele promove essas coisas Depois a minha gravadora Por esse espaço lindo aqui Por essa oportunidade A gente poder vir aqui E transmitir toda a alegria Do nosso coração Quero agradecer a vocês Por terem saído de suas casas E deixado Sem dúvida Alguma coisa para amanhã Para mais tarde Para vir aqui Celebrar a Deus comigo Deus abençoe a cada um de vocês Deus dê um retorno em paz Para vocês Viu? Orem por mim Porque eu preciso muito de Deus Quero agradecer Esse tecladista abençoado Porque quando tudo parecia Que não daria Deus enviou alguém Muito obrigada Que Deus te abençoe Viu? É um querido Que atendeu o nosso pedido Né, Alamara? Que Deus te abençoe E te acrescente Ele é tecladista De um monte de gente Por aí E se encaixou No meu horário Daqui a pouco Ele já tem uma missão Para fazer Nós vamos sair daqui junto Deus abençoe A toda a MC Eu amo vocês de paixão O pessoal da técnica Da produção Dos monte de fiquem Eu não entendo nada Mas que está tudo trabalhando Para o reino crescer Alamara Pleno News Vocês são top Gente Agora eu vou assistir com vocês Oh, aleluia Enquanto você está aqui Deus está lá No teu futuro Tem coisas que você não está vendo hoje Mas que já estão prontas Pela mão de Deus Lá na frente Oh, glória a Deus Então por isso eu vou adorar Então por isso eu vou glorificar Até mesmo pelo que eu não estou vendo Até mesmo pelo que eu ainda não estou sabendo Oh, por causa disso eu vou engrandecer O nome santo do Senhor Adora comigo Adora comigo, vamos lá Nem menos por bens Eu adoro pelo que Ele é Eu sou dEle e tudo é dEle Jó Você não tem motivos Perdeu O que você vale Eu vou adorar Simplesmente adorar Eu vou adorar Eu vou adorar Eu vou adorar Bendito seja O nome do Senhor A Ele eu vou adorar A Ele é honrar A Ele é honrar E o amor Te adoramos, Senhor Jesus Canta que a tua alma Vamos lá Eu vou adorar Como pode ainda adorar Se não tem motivos pra cantar Abandona esse Deus E morre Mas não adoro pelo que Ele faz Nem menos por bens Eu adoro pelo que Ele é Eu sou dEle e tudo é dEle 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 e tudo é dEle Eu sou dEle e tudo é dEle e tudo é dEle Aleia, glória Aleia, glória Aleia, glória Aleia, glória Ele é o dono da glória A Ele Eu ainda agradeço toda a glória A Ele a glória Pra sempre Amém! Amém! Oh, 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 oh Deus me deu Deus escumou Bendito seja O nome do Senhor A Ele adora A Ele Oh, 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 oh Oh, oh, oh Bendito seja O nome do Senhor Aleluia Aleluia Eu não sei você Mas eu tô sentindo Uma presença tão boa aqui Amém! 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 Eu andei sem destino, perdi a razão Na estrada da vida, eu fui na contramão Mergulhei de cabeça, o abismo sem fim Loucuras, tristezas, eram partes de mim No terrível espinho do pecado em piseio A ponte entre a vida e a morte eu cruzei Do outro lado eu vi, meus pedaços no chão Minha alma vagava, mas cuida Nas garras da morte o Senhor me arrancou Me mostrou a verdade que eu nunca quis ver Acordei de um pesadelo e voltei a viver Eu hoje estou bem, mas é esse o mar Sou dia de sol, mas já fui temporal Fui barco a deriva, fui noite sem lua Eram sem calor Hoje eu sou verdade, mas já fui em campo Já fui fonte seca, hoje eu sou o oceano A alma ferida, coração quebrado Jesus, Jesus consertou Eu hoje estou bem, mas é esse o mar Sou dia de sol, mas já fui temporal Fui barco a deriva, fui noite sem lua Eram sem calor Hoje eu sou verdade, mas já fui em campo Já fui fonte seca, hoje eu sou o oceano A alma ferida, coração quebrado Jesus consertou Pode o mundo inteiro me deixar O meu melhor amigo me trair Pode meu amor me abandonar Pode a esperança me mentir Pode a minha mãe me rejeitar E o meu pai não queira mais me ver Pode até a sorte me enganar Minha própria vida me esqueceu Já me acostumei com isso Ser pisado por alguém Pensar que tem gente amiga Mas na hora que precisa Vai olhar, não tem ninguém Mas a vida é assim mesmo Eu não vou desanimar Se a estrada é sem saída Volta ao ponto de partida Peço a Deus pra me guiar Jesus não vai me abandonar Vai sempre estar perto de mim Se o mundo me esquecer A sua voz vem me dizer Meu filho eu estou aqui Jesus não vai me dejeitar Ele não quer me ver sofrer E se a vida complicar A sua mão vai me ajudar E me dá forças pra vencer E se a vida complicar A sua mão vai me ajudar E me dá forças pra vencer Graças a Deus Graças a Deus Graças a Deus A minha aparência pode ter Traços de frágil E por isto os inimigos Se atiram contra mim Não é fácil Contra todas as barreiras Eu prossigo Tenho coragem Me contento com o que eu tenho Porque vi Além da imagem Pois quem olha Aparece Menospreza O que é de Deus Se esquece Das promessas Que ele fez Aos que são seus Quando diz Na mesma cova Que cavaram Contra mim Cairão Meu irmão Eu sei que eu nasci cordeiro Mas sou filho do leão Eu sou filho de leão Irmão Eu sou filho de leão Ninguém fere Ninguém fere Nem sufoca Ninguém mata Ninguém toca Deus é minha proteção Aprendi saltar muralhas Tenho ótima visão Posso ser pequeno e frase Mas Deus me faz campeão Aparência de ovelha Mas aqui dentro da veia Corre sangue de leão Quem sabe você fica se escondendo Em seu próprio medo Pois a sua pequenez E aparência Revelou teus segredos O primeiro vendaval Você correr Tão fácil se entregar O inimigo aponta Teus defeitos E você não nega Tu não podes Tu não tens Você não sabe Tu não és És um fraco limitado Que só tens Atenas fé Mas pedido Isso basta pra mover Os braços de Jeová Você pode ser cordeiro Mas é filho Do leão De José Tu és filho De leão Tu és filho De leão Ninguém fere Nem sufoca Ninguém mata Ninguém toca Deus é tua proteção Pode saltar Nas muralhas Deus te enche De unção Você é pequeno e frágil Mas Deus te faz campeão A aparência de ovelha Mas por dentro de tua veia Corre sangue de leão A aparência de ovelha Mas por dentro de tua veia Corre sangue de leão Música 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 Sei que a vida não é fácil É difícil dia a dia Música 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 São intensas agonias Música Mas eu sei que desse jeito Música É a vida de quem sonhar Música Tem os altos e os baixos Música Tem as vaias e os aplausos Música Você perde e você ganha Música Você vale o que se tem Música Nesse mundo de aparência Música Se você tiver sucesso Música Tem amigos ao seu lado Música Tem o nome em evidência Música Mas se algo der errado Música Que a coisa que acontece Música Música Os amigos são embora Música E quem mais se atirava Música Hoje já nem te conhece Música Música Eu vou vencer Essa porta um dia vai ter que se abrir Música Eu vou vencer Música Qualquer hora essa muralha vai cair Música Eu vou vencer Nem que o mundo se levante Eu vou voltar Até o fim Eu vou vencer Pela fé a sorte vai sorrir pra mim Eu vou vencer Os meus inimigos vão ter que engolir Eu vou vencer Deus não fez a minha vida pra perder Em um nome de Jesus Eu vou vencer Em um nome de Jesus eu vou vencer Música 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 Já fizeram de tudo pra me fazer panha Música Já tentaram me convencer que não vou conseguir Música E jogaram-me no calabouço Na tentativa de apagar meu sonho Música O sonho que um dia Eu sonhei pra mim Música Mas o sonho do crente não pode morrer Música Mesmo que esteja incomprendido pelos seus irmãos Música Podem falar de mim o que quiserem Música Me obrigar a ficar sozinho Música Deus garante que está comigo Deus sobrevive Olha eu aqui Música Ninguém vai me impedir de receber minha vitória Música Pois foi Deus que me escolheu e escreveu a minha história Música Olha eu aqui Música O inimigo até pensou que eu já tinha desistido Música E espalhou pra todo mundo que eu tinha morrido Música Mas para a vergonha deles Olha eu aqui Música Quanto mais o tempo passa para mim Música Não compreendo muita coisa que me aconteceu Música Mas eu sirvo um Deus que me ama Música Que me escolheu e me tirou da lama E não é qualquer tempestade que vai me destruir Música Mesmo que eu seja esquecido pelos meus irmãos Música Tenho certeza que um caminho Deus preparou pra mim Música Música E quem quiser acreditar espere Quem está vivo acredite e veja Música É Jesus quem por mim beleza Meu sobrevive Música Olha eu aqui Música Ninguém vai me impedir de receber minha vitória Música Música Pois foi Deus que me escolheu e escreveu a minha história Música Música Até pensou que eu já tinha desistido Música E espalhou pra todo mundo que eu tinha morrido Música Música Mas para a vergonha deles olha eu aqui Música Música Olha eu aqui Música 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 Meu Jesus Minha luz Minha luz Minha vida Minha direção Tu és a porta aberta Minha salvação Tu és o grande amor da minha vida E sem você Jesus Minha vida não é vida não Sem você não sou ninguém nada posso não Sem você vivo perdido vivo sem raça E meu barco nunca chega ao carro Música Nem que eu pudesse eu queria te deixar E se eu quisesse não podia mais de ti me separar Se não pertenço a ti também não quero pertencer A mais ninguém Música Pode me guardar e me levar Para a partilha de você E nunca mais eu corro o risco De um dia me perder Não tem ninguém mais precioso Para mim Jesus Música Tu és pra mim O tesouro que eu tenho De maior valor A comida A bebida De melhor sabor O verdadeiro pão que me alimenta A água queima Tá no sedinês Deserto Essa mão que sustenta o meu fraco ser Que me guia e levanta-me se eu cair Nunca tive um amor assim Música Nem que eu pudesse eu queria te deixar E se eu quisesse não podia mais de ti me separar Se não pertenço a ti também não quero pertencer A mais ninguém Música Pode me guardar e me levar Para pertinho de você E nunca mais eu corro o risco De um dia me perder Não tem ninguém mais precioso Para mim Jesus É isso meu amor O meu Salvador Música Tem gente que chora Porque sente saudades 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 Tem gente que chora Porque nunca consegue Gostar de ninguém Tem gente que chora De tanta tristeza Tem gente que chora Por não ter nada na mesa Tem gente que chora Tem gente que chora Porque já está cansado De viver de incertezas Tem gente que chora Porque tinha tudo E de repente percou Tem outro que chora Porque não tinha nada Mas na vida vencer Tem gente que chora Tem gente que chora De tanta alegria Tem gente que chora Por alguém que partia Outro que chora 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 Só o crente Que se amar Chora em vão Pois quando o crente Chora Chora As portas O inimigo estremece Toda vez que você chora Cada lágrima que rola Tem gostinho de vitória Toda vez que você chora Cada lágrima que rola Tem gostinho de vitória Toda vez que você chora Toda vez que você chora Toda vez que você chora Cada lágrima que rola Tem gostinho de vitória A Bíblia Sagrada é a referência Das coisas tremendas Que Deus é capaz de fazer Falta lápis, falta canê Se for parar pra escrever As coisas que ele fez Nesse planeta Passeia no fogo Para todo mundo ver Entra no iceberg Sem o homem perceber Ai fiquei de frente Como ele bater O oceano não acostuma devolver Os projetos E quem com Deus Contender O oceano Para os seus pés É como o chão Para ele andar Não se assuste Não se assuste com esse Deus É que ele nunca escolhe Lugar pra pisar Ele é o Emmanuel Respeitado no mar e além do véu Temido no inferno Respeitado no céu Ele é o amigo Ele é o amigo do crente Depois de um autógrafo E um autógrafo que ele deu E um autógrafo que ele deu E um autógrafo que ele deu Do cuento Ngo Do crente Você quer brilhar, o prédio quer brilhar A minha aparência pode ter braços e frágil E por isto os inimigos se atiram contra mim, não é fácil Contra todas as barreiras eu prossigo, tenho coragem Me contento com o que eu tenho porque vivo além da imagem Pois quem olha a aparência menos pesa o que é de Deus Se esquece das promessas que ele fez aos que são seus Quando diz da mesma cova que cavaram contra mim cairão Meu irmão, eu sei que eu nasci cordeiro, mas sou filho do leão Eu sou filho de leão, irmão Eu sou filho de leão Ninguém fere, nem sufoca, ninguém mata, ninguém toca Deus é minha proteção Aprendi a saltar muralhas, tenho ótima visão Posso ser pequeno e braço, mas Deus me faz campeão Aparência de ovelha, mas aqui dentro da veia Corre sangue de leão Quem sabe você fica se escondendo em seu próprio medo Pois a sua pequenez e aparência Revelou teus segredos O primeiro vendaval você correr, tão fácil se entregar O inimigo aponta teus defeitos e você não nega Tu não podes, tu não tens, você não sabe, tu não és És um fraco limitado que só tens até nas fé Mas eu digo, isso basta pra mover os braços de Jeová Você pode ser cordeiro, mas é filho do leão Tu és filho de leão, irmão Tu és filho de leão Ninguém fere, nem sufoca, ninguém mata, ninguém toca Deus é tua proteção Só descansa nas muralhas, Deus te enche de um são Você é pequeno e braço, mas Deus me faz campeão Aparência de ovelha, mas por dentro da veia Corre sangue de leão Aparência de ovelha, mas por dentro da veia Corre sangue de leão Aparência de ovelha, mas por dentro da veia Meu Jesus, minha luz, minha vida, minha direção Tu és a porta aberta, minha salvação Tu és o grande amor da minha vida E sem você Jesus, minha vida não é vida não Sem você não sou ninguém, nada posso, não Sem você vivo perdido, vivo sem raça E meu barco nunca chega ao carro Nem que eu pudesse, eu queria te deixar E se eu quisesse, não podia mais de te me separar Se não pertenço a ti também, não quero pertencer a mais ninguém Pode me guardar e me levar para pertinho de você E nunca mais eu corro o risco de um dia me perder Não tem ninguém mais precioso para mim Jesus Tu és pra mim o tesouro que eu tenho de maior valor A comida, a bebida de melhor sabor O verdadeiro pão que me alimenta A água queima, tá no sede mês Deserto É a mão queima, tá no sede mês Que me guia e levanta-me se eu cair Nunca tive um amor assim Nem que eu pudesse, eu queria te deixar E se eu quisesse, não podia mais de te me separar Se não pertenço a ti também, não quero pertencer a mais ninguém Pode me guardar e me levar para pertinho de você E nunca mais eu corro o risco de um dia me perder Não tem ninguém mais precioso para mim Jesus Eis o meu amor O meu salvador Tem gente que chora Porque sente saudades Saudades de amor Tem gente que chora Porque nunca consegue Gostar de ninguém Tem gente que chora De tanta tristeza Tem gente que chora Por não ter nada na mesa Tem gente que chora Porque já está cansado De viver de incertezas Tem gente que chora Porque tinha tudo E de repente perdoa E de repente perdoa Tem outro que chora Porque não tinha nada Mas na vida vencer Tem gente que chora De tanta alegria De tanta alegria De tanta alegria Tem gente que chora Se é de noite Se é de noite ou madrugada Choro de crente Cria asas Vai subindo Vai pra glória Mas quando o crente chora Alguma coisa acontece O inferno fecha as portas O inimigo O inimigo estrenas Toda vez Toda vez que você chora Cada lágrima que rola Cada lágrima que rola Tem gostinho de vitória Toda vez que você chora Toda vez que você chora Toda vez que você chora Cada lágrima que rola Tem gostinho de vitória Toda vez que você chora 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A Bíblia Sagrada é a referência Das coisas tremendas que Deus é capaz de fazer Falta lápis, falta caneta Se for parar pra escrever As coisas que ele fez Nesse planeta Passeia no fogo para todo mundo ver Entra numa exibente Sem o homem perceber Vai de quem de frente, como ele bater O oceano não acostuma a devolver Os projetos de quem com Deus compender O oceano com seus pés É como chão pra ele andar Não se assuste com esse Deus É que ele nunca escolhe lugar pra pisar Ele é o Emmanuel Respeitado no mar e além do véu Temido no inferno Respeitado no chão Ele é o amigo do crente que é fiel Um certo homem disse que seria mais popular E a glória do cantor Jesus queria acalmar Depois de um autógrafo que ele deu Cinco tiros foi que escreveu O cúmulo ao alto Ele não precisa de telefone ou celular Pra em longa distância falar ou escutar Nas alturas está sua habitação E se você fizer uma oração No fundo do mar está sua audição O oceano com seus pés É como chão pra ele andar Não se assuste com esse Deus É que ele nunca escolhe lugar pra pisar Ele é o Emmanuel Respeitado no mar e além do véu Temido no inferno Respeitado no céu Ele é o amigo do crente que é fiel No crente que é fiel O crente que é fiel No crente que é fiel Música 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 Música